Hoje fiquei a pensar nas promessas que o governo tinha feito. Este governo de Luís Montenegro, que ia resolver os problemas das forças de segurança, que ia resolver os problemas dos profissionais de saúde, que ia resolver os problemas dos bombeiros, da imigração, lembram-se? Quando o país está numa bandalheira cada vez pior. Estava aqui com o dominó e lembrei-me que o nosso governo é um bocadinho... O governo que temos agora, de Montenegro, é um bocado como isto. Que às promessas foi atirá-las abaixo, uma após a outra. Imigração, tudo para a chão. Portugal está numa bandalheira enorme, entra qualquer pessoa, não há regras, nada feito. Bombeiros, nós alertámos, os bombeiros têm sofrido tanto neste país. Ninguém lhes tem dado dignidade nenhuma, continuam sem carreira. A maior parte a ganhar miserávelmente. O que é que o governo fez? Olha, é isto. Isto é o que tem acontecido às promessas todas do governo. Profissionais de saúde, polícias, bombeiros, imigração, criminalidade, segurança. Estamos quase num país de terceiro mundo. Quando nos tinham prometido o primeiro mundo. É verdade, o governo tem pouco tempo ainda. Mas é um mau sinal, tantas promessas por cumprir, tanta justificação de que não há dinheiro, tanta incapacidade de comunicar com os portugueses. Nós vamos pegar em tudo e vamos reconstruir Portugal. Eu quero pegar nas peças todas deste país e reconstruí-las. Peço a vossa confiança para isso. Vamos reconstruir Portugal. Os portugueses merecem. Vocês merecem. Que nós trabalhemos por vocês.